De volta com o programa Encontro Marcado, o nosso encontro semanal. Nós estamos falando hoje com a médica veterinária Magda Daniela e nós estamos falando de saúde animal. Daniela, você estava falando aí da questão da vacina da galinha, da sequência aí no que você vinha realmente, conclui seu raciocínio. Como eu havia falado sobre a questão do desenvolvimento hoje da avicultura na nossa região oeste, eu vejo que o foco quando envolve as granjas, as grandes granjas, é interessante porque já tem todo um protocolo de sanidade animal interessante elaborado. Mas a maioria das pessoas que fornecem esse prato típico para a gente são pequenos produtores, é agricultura de subsistência. Então, eles têm pouca assistência por parte, às vezes, de um programa de saúde do próprio governo ou de instituições, que aí é onde volta a ideia de que o que vem somar a universidade vir para a região, né? De poder trabalhar essas questões, principalmente vacinação modesto. Porque existem vacinas específicas para aves, não são utilizadas e a gente tem uma grande quantidade de aves que morrem e é prejuízo para a pecuária como um todo também, né? No programa anterior que você esteve aqui, nós falamos de um assunto interessante que teve uma repercussão muito grande. A questão do hormônio do frango não está na nossa pauta, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. O hormônio, ele realmente prejudica a saúde ou não prejudica a saúde? Olha, essa questão do hormônio do frango é algo muito polêmico e já rendeu muita discussão a respeito disso, né? Inclusive, recentemente, nós fomos barrados aqui no Brasil em relação às exportações porque houve rumores de que o frango não tinha hormônio, então não podia a Europa consumir esse frango e tal. Mas dentro da produção da avicultura, é inviável ao produtor usar hormônios para o crescimento desses animais para a utilização, né? O metabolismo da ave não permite a utilização do hormônio. Então, um exemplo. Então, é mito. É mito. Se uma galinha come um hormônio, ou é adicionado no alimento, ou é injetado nela, o metabolismo dela elimina, porque ele não consegue ter uma absorção dentro do organismo para ter um desenvolvimento. O que chama a atenção das pessoas quando fala do frango é o crescimento. Nossa, entre cinco dias... Rápido, não é isso? Exatamente. Você tem um pintinho que daqui a pouco está um frango gigante já pronto para o abate, né? Mas isso é o resultado de uma série de estudos científicos que foram desenvolvidos para trabalhar a genética, onde pegou uma determinada raça de frango que tinha um peito grande, uma coxa grande, juntou o cruzamento dessas raças e associou isso a uma boa alimentação. Então, existem promotores do crescimento que são adicionados à alimentação. Na alimentação. Para que ele tenha uma absorção melhor. Então, por exemplo, ao invés da ave comer um quilo e defecar 800 gramas, ela absorve 800 gramas e defecaria 200. Então, a perda para a produção é menos. É menos, né? É menos. Eu tenho o maior aproveitamento. Você fala, quando você fala que não compensa o hormônio no frango, é a questão do custo? Não, na verdade, não existe a produção, não existe a aplicação de hormônio na avicultura. É mito. O que eu estou associando é que as pessoas fazem referência ao crescimento rápido ao hormônio. Mas isso não tem interferência, porque não existe esse tipo de produção associado à avicultura. Daniela, fala um pouquinho das principais zoonoses. Olha, zoonoses é uma terminologia que acho que é importante a gente esclarecer, porque ela faz referência ao quê? São as doenças que acometem os animais e que podem ser transmitidas ao humano, às pessoas de uma forma geral. Dentro das competências da medicina veterinária modéstica, inclusive, é a questão do tratar a saúde pública. E falar de zoonoses é saúde pública. Então, quando se fala de veterinária, a gente está falando de cuidar do homem e não só do animal, porque a gente ama, porque a gente vai se alimentar, porque a gente precisa manter toda uma produção. O foco é que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ter algo para acarinhar, porque também a gente tem pela questão do amor, aqueles quando são domesticados dentro de casa, né? E esse contato do campo dentro de casa facilita muito o aparecimento de doenças zoonóticas entre as pessoas. Aqui na área urbana, a gente tem muita ocorrência, por exemplo, de fungos. Fungos de uma diversa, diversas espécies de fungos acometem muito, porque as pessoas têm hábito de pegar o cachorro, por exemplo, abraçar, beijar. Tem que ter um certo limite durante esse tratar o animal. E se o animal não está em condições clínicas, saudável, né? Então tem que ter um certo cuidado na forma como manuseia, na forma como higieniza as mãos, porque 99% das vezes em que uma pessoa se infecta com as questões de ambiente, seja bacteriano, tudo, em contato com os animais, às vezes é de origem de uma mão mal lavada, por exemplo, né? Então, essa doença em si, ela é muito importante. Aqui na região, a gente tem muito caso também de giardíase, que é a giardia, que é um protozoário, né? Que normalmente ele é adquirido através de água, alimentos contaminados. Só que se você tem um animal em casa que ele está com giardia, e se você, no manuseio das fezes daquele animal, não higieniza a sua mão e pega lá uma água, uma mação, alguma coisa para comer, você se infecta também, né? E aí nós temos a raiva, nós temos a febre amarela. A febre amarela é uma doença zoonótica, né? E tem uma polêmica aí, quem é que transmite, quem não transmite, estão matando e dizimando os macacos. Ele é realmente o principal vetor, o principal transmissor? Então, existem muitos, eu vejo que nós vivemos numa sociedade muito cheia de mitos. E esse mito reflete o desconhecimento da sociedade em relação às doenças, em relação às coisas que existem dentro de cada área de atuação, né? A febre amarela é um exemplo, é uma doença que ela é transmitida por um inseto. Esse inseto, inclusive, de transmissão, dentro do perímetro urbano, já tem muitos anos em que isso foi dizimado do nosso país. Não existe mais. Não existe. O ciclo hoje de transmissão da febre amarela no Brasil, ele é silvestre. Então, olha o que acontece, Modesto. Nós estamos expandindo as cidades, nós estamos desmatando. Então, nós estamos aproximando centros de ambientes com mata. Então, é comum naquela mata eu ter insetos específicos da mata, que ainda não tinham no perímetro urbano. E esses insetos normalmente vêm infectados com doenças que os animais da mata têm. Nesse caso, os primatas não humanos, que são os macacos, de uma forma geral. Então, esses animais adoecem com a gente, esses animais sofrem com a gente. Só que eles são uma fonte interessante de estar lá na natureza, porque se é do inseto vir para o centro urbano infectar as pessoas, ele infecta o animal que está ali. E se aquele animal morre, é interessante que... Uma alerta, porque... Exatamente, se entende. Ele está próximo daquela casa. Então, se as pessoas vão lá e matam os macacos, por exemplo, como é que a gente vai fazer o controle epidemiológico e entender? Olha, olha uma alerta. A doença está chegando no perímetro urbano. Nós temos, desde 1904, a erradicação da febre amarela aqui no Brasil. Então, nós estamos vivenciando uma doença hoje de caráter silvestre e não urbano. E olha que coisa interessante. A gente fala sobre isso, fala sobre o Aedes. O Aedes que transmite a dengue, a chikungunya, porque no perímetro urbano é ele o principal transmissor. E que também transmite a febre amarela. Mas aí é que está. Mas a febre amarela não é mais transmitida por ele, porque nós não temos esse ciclo desde 1904. Hoje é do perímetro silvestre, é outro inseto. Inclusive, o nome é bem chato, chama Remagogus. Olha o nome do inseto. É bem diferente, é um outro padrão de infecção. Mas aí, quando a gente fala dessas doenças que são zoonóticas, uma outra que é muito conhecida é a doença do gato, que é a tal da toxoplasmose. Inclusive, a sombra, quando uma pessoa está gestante e aí olha o gatinho lá e fala, Não, eu não quero um gato, porque é a doença do gato, eu estou gestante, eu vou doar meu gato. Inclusive, existem alguns profissionais da saúde, que não da área medicina veterinária, que fazem a recomendação de doar o gato. Eu já ouvi rumores até de mandar sacrificar o gato, porque o risco é muito grande. E a toxoplasmose, o risco maior que nós temos de adquirir é através da alimentação. Quando você... qual é o hábito principal hoje do barreirense? Sentar ali no barzinho da esquina, tomar uma cervejinha e comer um espetinho. Qual é o barreirense que nunca comeu um espetinho? E a carne do ovino é boa fonte de transmissão, por exemplo, da toxoplasmose. Se essa carne não for bem cozida, bem assada, no caso ali de fazer assadinha na brasa, ela é uma fonte de transmissão. A única forma hoje de se transmitir toxoplasmose para o humano através do gato, de modesto, é se alimentando com fezes do gato. Então, quem vai comer fezes de gato? A princípio, ninguém. Mas se você manuseia fezes, não lava as mãos e manuseia um alimento, como que você não se infecta? Então, observe que novamente é o hábito de higiene, é a boa prática na fabricação do alimento, no manuseio, no cuidado com o gato. Porque o gato não adoece, ele só libera nas suas fezes o protozoário. Não é uma condição de ter contato e ter uma transmissão. Se a gente for licitar as doenças que são transmitidas de caráter zoonótico, nós passaríamos dias falando sobre essas doenças. Agora, é importante ter um cuidado, principalmente com o animal, para evitar. Por quê? Eu falo isso porque hoje, atualmente, na cidade de Barreiras, nós estamos tratando a maior polêmica, desculpe, das doenças parasitárias, que é o calazar. E é uma doença zoonótica. E é uma doença zoonótica. O calazar, muitas pessoas... É uma doença muito comum, inclusive, nos cães, não é? Muito comum, inclusive, a quantidade de cães infectados... Ela é contagiosa também, né? Ela não é uma doença contagiosa. Ela é uma doença crônica de infecção, que acomete animais e acomete humano através da picada de insetos. Daniela, é um questionamento. Por que tem que sacrificar um animal e não tratá-lo? Essa polêmica, ela deixou de ser uma realidade em 2017, tá? Porque, até então, era obrigatório... Existe uma portaria do Ministério aí, do Ministério da Agricultura, que obrigava todo o cão positivo para a leishmaniose. Leishmaniose é o nome científico do calazar, né? A ser eutanasiado. Só que, em 2017, foi liberado um estudo com um determinado medicamento. Existe um princípio ativo, que hoje é liberado pelo Ministério da Agricultura, que pode ser utilizado no tratamento desses animais. E aí a gente entra numa polêmica, Modesto, maior ainda do que eutanasiar um animal com uma doença. É a questão de que, se o proprietário tem condições financeiras hoje, ele pode conseguir salvar o cão dele de ser eutanasiado. Mas, se ele não tem, o animal está confinado a ser eutanasiado. Observe que disparate social que a gente acaba vivendo, né? Porque, se eu tenho condições, eu posso tratar? Se eu não tenho, meu animal vai ser condenado à morte? Então, foi liberado recentemente essa portaria, aonde há possibilidade de tratamento. Um único medicamento, um único medicamento, no Brasil, é possível fazer esse tratamento. O custo é altíssimo. É importado ou não? É um produto importado. Para você ter uma noção, é em torno de 3 mil reais. Aproximadamente o custo. Não é todo mundo que tem acesso. Não é todo mundo que tem acesso. Então, as pessoas, às vezes, condenam, por exemplo, o centro de controle de zoonose. O cão é positivo, a zoonose foi lá e sacrificou o meu cão. Não. A medida é essa de saúde. O animal é positivo, o animal pode ser um reservatório importante para que o inseto pique ele e transmita a doença para as pessoas. Então, esse animal tem que ser, infelizmente, retirado daquele convívio social para ele não causar um dano maior. Ok? Então, realmente, a discussão acaba sendo muito ampla a respeito disso, levando em consideração que é uma doença que mata. Hoje, em Barreiras, nós temos uma grande quantidade de pessoas infectadas com os dois tipos da leishmaniose. porque ela tem o calasar, que é a forma visceral. Tem tratamento, no caso do humano, tem o tratamento. Existe o tratamento. Tem tratamento. Quando previamente descoberto. Se a coisa cronifica, não tem como se tratar. Dificilmente o paciente consegue responder. Nós vamos falar um pouquinho, voltando um pouco na questão do animal doméstico. Vamos falar de guarda responsável. Mas você vai responder depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.